Oh, casa de oração, Filadelfa, eu te apresento, Senhor Uma adoração espontânea e profética Porque nós somos tua noiva em Filadélfia Nesta noite a nossa adoração baseada em Salmos Capítulo 32, versos 7 e 11 Salmo 32, versos 7 e 11 O verso 7 diz Tu és o meu amigo, que me preserva na angústia Que me encerca com alegres cantos de lembramento Meu amigo Meu amigo Meu amigo Sim, tu és Jesus Meu amigo Tu és o meu amigo Que me preserva na angústia e me encerca com alegres cantos de lembramento Meu amigo Só vocês, vai! Meu amigo Meu amigo Alegris, meu Senhor Alegris, meu Senhor Jesus Meu amigo E Cristo Seguimos os seus passos E o inimigo E o inimigo Meu amigo Só igreja, vai! Só igreja, vai! Meu amigo Meu amigo Meu amigo Alegris, meu Senhor O nosso Senhor O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo Tu nos resistirá Nós somos tua noiva em Filadelfia No verso 7 No verso 7 Alegris, meu Senhor 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 O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Alegris, meu abrigo Sou igreja, vai! Meu abrigo Diga que ele é seu abrigo Meu abrigo Jesus Meu abrigo Alegre-se nele Alegre-se nele Alegris, meu abrigo Alegris, meu abrigo Alegris, meu abrigo O que nos leva a possuir A terra prometida Quem é esse? O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá E nos 680 da arca, hein? O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Alegre-se nele Ele é digno Alegre-se nele Alegre-se nele Alegre-se nele Meu abrigo Diga com fé Que ele é o seu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Seguimos os seus passos Abrigo Meu abrigo Ele é digno Alegre-se nele O Espírito vai me estrear com o céu nesta noite O Espírito vai me estrear com as grandes e insaldáveis Ocultas aos sábios e entendidos, reveladas pequeninas Oh, graças a Deus! Durante todo esse tempo de pandemia, essa obra só cresceu Mas não em números, não enxada com fermento Com o levedo que apodrece, mas em graça e formosura Em conhecimento da palavra de Deus Uma adoração própria, não mais, não mais submissos ao sistema Aleluia, louvamos e agradecemos a Deus por esta grande libertação Pra mim a maior desse semestre, a maior bênção É, nós temos os nossos próprios louvores Obrigado Jesus por me dar no tom de compor Consome a Tua palavra toda semana pra esta obra Com certeza se não fosse a Tua poderosa mão Eu não resistiria não, Senhor Nenhuma igreja faz isso Nós temos um cântico autoral toda semana Tanto quarta quanto sábado Algo vindo diretamente do céu Para muitos simples Mas para Deus a grandeza E ao ponto de minha filha Diz o Senhor que marcha em direção Porque são tempos finais Tempos finais da graça, diz o Senhor Mas eu busco o poder e a autoridade Para pensar em ser do pentes e escorpiões Assim como todo o poder do maligno A palavra dessa noite é gratidão Porque até aqui nos sustentou, Senhor Essa obra está de pé Nenhum levante contra ela prevaleceu E agora nós comemoramos O dom da vida Que só pode ser dado por Jesus Cristo E por isso nós dizemos Alegre-se nele Alegre-se nele Obrigada Jesus Alegre-se nele Alegre-se nele Tu me cercas com alegres cantos de livramento O meu abrigo Diga Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Obrigada por essa palavra liberada, Senhor Desde janeiro até agora Oh Deus, eu me despeço nesse semestre Com o sentimento de que coisas maiores virão em teu nome E ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Amém E a todos os inimigos nós declaramos O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nos resistirá E ele nos leva a construir A terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá É isso Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Meu amigo Meu amigo Ele canta, ele canta, ele canta, ele canta Meu amigo Aleluia 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 Nesta noite eu quero me entender Nenhum inimigo A nuvem de glória Ele é o amor Abre a beira e a chimpada A chimpada e a chimpada Ele te enredou Ele é o amor A tua e a chimpada e a tua glória A tua fumaça e o teu poder Aleluia Aleluia Aleluia